Uma das principais referências no empreendedorismo mundial participou do Simpósio Internacional de Educação Empreendedora na Escola de Negócios do Sebrae São Paulo. Ellen McKellen explicou como foi o início de seu trabalho. Estou trabalhando com o desenvolvimento de jovens em um ambiente mais entreprenurais, que, na verdade, essas competências entreprenurais são habilidades de vida. Então, eu comecei a trabalhar com elas sem chamar as competências entreprenurais quando eu era um trabalho de jovens, trabalhando com o desenvolvimento de jovens, mas agora eu vejo esse link quando eu come into um ambiente onde eu estou trabalhando com o desenvolvimento de competência, de desenvolvimento de competência em educação e de aprendizagem. Ellen passou 10 anos no trabalho de educação e desenvolvimento econômico junto à Comissão Europeia. Autora de Entrecomp Into Action, ela comentou o principal objetivo da obra, publicada na Comissão Europeia. O objetivo do Entrecomp é criar uma compreensão comum do que nós queremos ser entreprenurais, mas entreprenurais em qualquer sentido, em sentido de vida, emprego, comunidade e em negócios. Então, isso é essa grande compreensão de transversal competências entreprenurais. Entrecomp aims para explicar isso, para ir além de uma definição simples, e para proporcionar uma ferramenta, uma ferramenta, uma referência, uma referência para professores, educadores de qualquer tipo, para ver como implementar isso em aprendizagem, e o que isso realmente significa. Então, eu acho que os principais aprendimentos desse processo, eu acho que há tantas pessoas envolvidas. É conduzido por DG Employment, desenvolvido por uma equipe no Centro de Researches, com pessoas envolvidas de vários países, em Europa e além do mundo. O que eu aprendi? Eu aprendi que é possível usar Entrecomp como um modelo comum, para criar compreensão, para criar um momento de compreensão, para que esteja o que nós queremos dizer, por ser entreprenurais, e talvez esteja por isso é relevante para o meu ensino, para o meu ensino, para o meu ensino, e para poder transmitir isso, talvez não apenas para educadores, para pessoas desenvolvidas e entregando o ensino, mas também para os stakeholders, que não estão imediatamente envolvidos, talvez ainda, no processo de ensino, mas podem ser, e talvez ajudem a ver o seu lugar e a relevância para eles, porque eles veem que isso é relevante para o emprego, para o seu staff, o seu sucesso da sua organização. O que educadores e empreendedores brasileiros deveriam aprender com isso? É sobre... Com Entrecomp, é intente de ser flexível, de ser adaptável. Então, aprende da sua organização, dê uma inspiração, dê uma olhada, veja se encaixa, veja como pode funcionar, veja se pode ser usado no seu contexto, adaptá-lo para o seu contexto, faça isso funcionar para o mundo que você está trabalhando, e o mundo que você está vivendo. Porque... não todo mundo é o mesmo, nós enfrentamos desafios comuns, mas como lidamos com isso pode variar, de país para país, de instituição para instituição. Mas, sim, dê uma inspiração, usá-lo como você vai, mas... eu acho que pode oferecer alguns insights que, talvez, podem ser usados para muitos.